Olá, muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Telestilo. E hoje, dia 18 de dezembro de 2014, estamos quase com um pezinho em 2015. Uma ótima época para você repensar em tudo o que aconteceu esse ano, em tudo o que passou, porque vem aí uma nova chance de fazer tudo diferente. E o meu maior desejo é que o nosso coração esteja cheio de esperança, porque a esperança dá força para realizar nossos sonhos. E os nossos sonhos é o que move a nossa vida sempre. Não é mesmo, Rafa? Muito boa tarde! É verdade! Boa tarde a todos! E já que você falou em sonho, nossa convidada de hoje tem tudo a ver com isso, né? Hoje a gente está com uma convidada muito especial que vai te ajudar, e dá umas diquinhas para quem tem o sonho de seguir na carreira artística, né, Né? Exatamente! Quando a gente assiste uma novela, uma festa de teatro, vê sempre como é que deve ser a vida dessa pessoa, né? Ela consegue transformar a sua arte no seu ganha-pão. Deve ser uma vida interessante, badalada. Mas por trás disso... Como chegar lá, né? Chegar lá tem muito esforço, um caminho longo a ser percorrido. Então a gente recebe Margareth Libardi. Ela é atriz, apresentadora, escritora e entende tudo desse universo. Muito bem-vinda, Má! Ai, eu estou felicíssima por estar aqui com vocês, Natasha, Rafa. E é muito bom falar de sonhos mesmo, né? É, parece uma missão, sabe? Às vezes eu fico meio assim, pensando, por que eu tenho tanto esse desejo de transformar a vida das pessoas, de dar as dicas e ver tudo acontecendo. É muito bom! Você falou uma palavra que eu até estava falando nos bastidores com a Rafa. É verdade. Acho que quem nasce pra isso, nasce pra passar essa energia, nasce pra passar uma mensagem, pra fazer as pessoas felizes, é uma missão. É, eu falo que é isso porque eu não sinto tanta vontade de fazer certas coisas. E essa, sim, eu tenho vontade, né? Que é a dessa da transformação mesmo. Então, é um empenho contínuo, né? De repente estar num domingo, num feriado, num sábado e tal, e estudando, observando as coisas pra depois passar pros meus clientes, ou através de livro, ou através de palestra, o que que vai mudar a vida daquela pessoa. Deve ser maravilhoso, né? Conseguir encaminhar a carreira da pessoa, ajudar a realizar o sonho. Deve ser muito gratificante, né? O mais legal é quando eu vejo a pessoa já fazendo muito sucesso. Deve ser. E são várias, graças a Deus. É muito bom. Mar, conta um pouquinho da sua carreira. Você tem um currículo gigante, você estuda. Você realmente sabe direcionar a pessoa pro caminho certo. Sim. Atriz, faz muito comercial, fez várias peças. Conta um pouquinho. Olha, começou tudo muito lá atrás. Eu falo que a gente já nasce, acho que com o dom, né? Com certeza. Toda vez que alguém tenta desviar o meu caminho, eu acabo voltando pra ele, nem que demore. Você não escolheu essa profissão, você foi escolher. Com certeza. E desde pequena, hoje a mídia, ela expõe muito, né? Ah, ser modelo, passarela, não sei o quê e tal. Na época, né? Quando eu nasci, uns anos depois, isso não era assim tão exposto. Então, era da sua vontade mesmo. Eu pegava uma revista lá no Rio de Janeiro, a revista de domingo, o Jornal do Brasil, e eu ficava olhando a roupa, a marca e a pose das modelos. Então, tudo já é um pouco o meu foco, né? No visual, que a gente tem essa coisa, né? Tem gente que é mais auditiva, outros mais visuais. E eu era muito ligada a essa questão da moda. Mas eu queria ser arquiteta. Arquiteta? Eu sabia disso. Arquiteta? Eu também, tá ligada a essa coisa da estética. Mas você é arquiteta sonhos das pessoas. Não deixa de ser uma arquiteta de sonhos. É verdade. É verdade. E aí eu queria fazer arquitetura. Aconteceu uma coisa muito chata comigo, porque eu acabei chegando atrasada na prova do vestibular. Uma coisa que você acha que é improvável, que não vai acontecer com você. Só três minutinhos. E aquilo me causou um trauma. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? E eu fiquei sem vontade de fazer faculdade de novo, naquele momento. E daí, uma pessoa apareceu na minha vida. Um cara que falou com a minha mãe durante uma viagem, e ficou conversando com ela. E quando eu fui perguntar pra ela no final da viagem, eu falei, quem era ele? O que ele estava te perguntando? Ela falou, não, ele foi aluno do Senac, no Rio de Janeiro, do curso de modelo. E ele falou a viagem inteira que eu deveria colocar você no curso, que você tinha que ser modelo e tudo mais. E foi ali que tirou a minha vida. Você sempre foi maravilhosa. Teve uma beijada. Sai um pouquinho na frente. Você não tá falando, Natasha. Começou como modelo. E aí, foi dessa forma. Nesse momento, eu abandonei a ideia da arquitetura. Eu cheguei a desenhar a casa do meu pai e da minha mãe, de praia, e só teve um arquiteto pra provar. Tá brincando. Eu já sabia fazer planta baixa. Sem fazer a faculdade. Ah, mas não deixa de ser uma arte também. Porque minha mãe comprava muita revista arquitetura e construção e tal, e eu já sabia como que era a planta baixa, medida de um banheiro, medida mínima de uma janela, já sabia tudo com 14 anos de idade. Com 16, eu fiz a casa do meu pai, de praia. Com 16 anos? Isso. E aí, uma arquiteta foi lá e aprovou pra poder construir a casa. Mas aí, eu deixei esse sonho de lado, embora goste até hoje de arquitetura, e fui fazer o curso. Tinha uma missão mais forte de esperança. Então, e aí, eu esperei, esperei fazer 18 anos. Senac não aceitava ninguém com menos de 18 anos pra fazer o curso de modelo. Me corrija, não sei, não entendo muito bem do negócio de modelo, da carreira. Hoje em dia, tem modelo de 13 anos, 12 anos? Não, tá certo. Mas naquela época, o curso regular era do Senac, era considerado o melhor curso. Tinha uma seleção grande, e você ficava nervosa, será que eu vou passar pra fazer o curso ainda? E daí, eu consegui passar. Tinha até negócio da unha, não podia ir com unha roída no dia desse teste. Naquele tempo, devia ter pouquíssimos cursos de modelo. Pouquíssimos. Isso mesmo. E daí, eu passei pra esse curso, e com tudo que eu faço, eu me empenho bastante, se eu decidir fazer uma coisa, eu vou estudar, eu vou atrás, e vou acabar trabalhando com aquilo, como apresentadora de dever também. E daí, foi ali que começou, com 18 anos, fiz, eu fui pra carreira, procurei exagências e tudo, e comecei a trabalhar bastante. Só que eu casei muito cedo, e daí, eu fui morar em Brasília, que... Seu marido não era do meio? Não. Não? Engenheiro. Nada a ver. E daí, eu tive que morar em Brasília, porque ele já morava lá e tal. Quando eu casei, eu fui pra lá. Então, é... Dei uma parada na carreira, né? Interrompi ali. Fiquei grávida muito cedo e tal, e uma besteira, né? Eu interrompi porque eu tava grávida. E, na verdade, hoje, você vê tantas grávidas trabalhando. Tem que trabalhar também. Isso. Então, assim, tem bastante chance, os publicitários ficam loucos, assim, ai, preciso de uma grávida agora. Mas, na época, eu liguei por telefone, eu cancelei a minha carreira. Eu acabei ali, eu liguei... Você não cancelou, né? Você deu tempo, você deu time, não foi e continuou ali. Isso. Aí, eu liguei e falei assim, olha, pode rasgar todos os meus composites, eu tô encerrando a minha carreira. Não doeu fazer isso? Não. Não, não doeu. Eu tava grávida e me chamaram para uma campanha de lingerie. Eu falei, não, eu já tô com barriga e tal, não vai dar, pode rasgar tudo. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Essa força, né? E eu falo que hibernei durante sete anos. Durante sete anos em Brasília, que foi o tempo que eu morei lá, eu fiz ciências contábeis, me formei. Você nem ficou atrás das câmeras, você já passou totalmente desse meio. Cheguei a fazer uns comerciais lá em Brasília, mas pagava um pouquinho. E daí eu fiquei, eu abandonei mesmo. Sete anos sem falar em moda. Aí você vai fazer ciências contábeis? Ciências contábeis. Quer dizer, número. É. Realmente, abandonou mesmo o caminho totalmente. Isso. E então, as pessoas eram muito preconceituosas. Tanto o pessoal da política, que meu ex-sogro era envolvido com a política e tal, as pessoas não achavam legal você falar, ai, eu fui modelo. Então, era uma coisa que denigriou a sua imagem, tipo, ou porque não pensa, ou porque algum outro motivo, principalmente na faculdade de contabilidade. Ai, você foi modelo? Nossa, eu não pensava. E você acha que esse preconceito que você enfrentou te levou, de alguma forma, a ter mais vontade, hoje em dia, de ajudar as pessoas que têm esse sonho? Eu começo o meu livro, Profissão Modelo, falando que profissão modelo, sim. Porque as pessoas achavam que ser modelo é apenas uma atividade passageira, você vai ficar um aninho, não vai ganhar dinheiro, e é só pra brincar. E não é bem assim. A Gisele fez uma carreira em um milionário. É uma carreira, sim, como todas as outras. Mas eu acho que tem um pouco de culpa também de algumas pessoas, se acontece, todo mundo, eu quero ser famosa, eu quero ter essa vida. Ah, sim, Natasha. Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco bonito, eu vou trabalhar na televisão, eu vou... É verdade. E não tem preparo nenhum. Exato. Se joga nisso. Carnaval tem muito isso, né? Existe muito preconceito por causa do carnaval. Toda pessoa que tá lá em destaque, aparece modelo. Aí perguntam, onde você viu essa pessoa durante o ano? Em que revista? Em que desfile? Eu não vejo problema assim, só no carnaval, mas tem que ter um estudo atrás disso, tem que ter uma... Às vezes a pessoa não tem nenhuma preparação, as pessoas usam o nome modelo e vão. Exato. É isso que eu estou falando. Banalizam demais a produção, né? Não, não. Eu tenho uma cliente maravilhosa, que é a Maísa Magalhães, que tá um sucesso. Ela é nutricionista, e é atriz e modelo. E ela passou pela minha consultoria, anos atrás, hoje ela tá assim, um sucesso, e acabou de gravar a vinheta da Globo do Carnaval. Mas ela se preparou? Ela é de toda uma carreira por trás. Ela se empenha demais. Ela fez tudo que eu falei, todos os conselhos que eu dei, ela seguiu, e ela já ganhou prêmio no cinema. Ela tá com uma carreira assim, maravilhosa. E eu acho que até para as pessoas que se preparam tanto para a profissão, deve ser chato, né? Sim. E a gente que trabalha com isso, sabe que não é um meio fácil. É uma luta, é um caminho difícil de ser percorrido, tem que ter muita força de vontade. E a gente que estudou, que quer fazer um trabalho correto, já é difícil? Imagina que ele não tem preparo. Atropelada por essas pessoas que não tem um preparo. Então é cruel esse mercado. E acaba prejudicando a classe, a profissão, acaba banalizando demais. Exatamente. Porque as pessoas não valorizam tanto o modelo. Todo mundo pode dizer que é modelo. Ah, eu sou. Mas o que você fez? E não é bem assim, né? Tem todo um trabalho, uma preparação por trás. Tem muita modelo boa por aí, lutando pelo seu espaço, com talento, querendo seu lugar ao sol, que realmente tem jus ao nome, modelo, né? Isso, exatamente. Então foi essa história, né? Lá em Brasília, abandonei. E meu ex-marido começou a ter a empresa crescendo em São Paulo, a hora da gente se mudar. Então eu falei, nossa, aí eu já estava na faculdade de jornalismo, eu emendei uma para a outra. Terminei ciências contábeis, já fui para a comunicação social lá em Brasília ainda. Falei, bom, mercado de comunicação em São Paulo é maravilhoso, tanto jornalismo quanto publicidade. Falei, bacana, então eu vou. E sem querer, sem querer eu acabei voltando para essa área, porque eu me formei primeiro em publicidade e fui trabalhar, trabalhei na Globo como publicitária já, e em seguida numa produtora de comerciais como publicitária. aí, olha só, desejo da arquitetura, eu queria trabalhar na produtora de comerciais decorando o set de filmagem. Sério? Então, eu era publicitária, mas com o pezinho lá na área de decoração. Eu fiquei uns meses lá, consegui um emprego na produtora que eu queria, que era 5.6 filmes, maravilhosos, existe até hoje, faz grandes comerciais. e daí eu vivia na Gabriel Monteiro, vivia no D&D, pegando... Uma rua que tem várias lojas de decoração. As peças de decoração, espelhos, imóveis e tal para compor. Eu fiz o quarto da Quinor, fiz o banheiro do Listerine, aí eu olhava lá no comercial. O legal é que você tinha uma vida até um ano. As produções, eu falava, nossa, esse banheiro eu quis e tal. Ninguém já falou, né? Sou o diretor, mas... Mas para você é importante. você fala, nossa, eu decorei isso tudo e ficava lindo. Que não deve ser fácil, deve ser trabalho. É muito trabalhoso. E ninguém na produtora sabia que eu tinha sido modelo, eu não falei, e nem que eu tinha todo esse envolvimento. E um dia, meu chefe chamou e falou assim, vem cá, eu preciso falar com você. Eu falei, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E ele me convidou para tocar o departamento de elenco, cuidar de modelos e atores. Olha como a coisa volta. Eu falei, gente, ele nem sabe de nada, eu não contei e tal, e eu aceitei. Eu coordenei um projeto que foi a primeira produtora, 5.6, a informatizar o departamento de elenco, que você sabe, Natasha, era tudo papel. Tinha fichinha. As fotos, tudo em papel. A gente escolhia modelos em papel. E aí, eles foram muito arrojados, isso foi em 1998, olha só, tem muito tempo. E aí, o Wellington Amaral, que é um grande publicitário, que fez o prefácio dos Trelinhas, ele que teve essa ideia. e implantou comigo. Estava há dois anos na galeta. Foi pioneira no mundo. Eu começo a ligar naquele momento para todas as agências do Brasil, fazer contato com todo mundo, para trazer as fotos, digitalizar, colocar até o contrato de cada modelo. No final, quando eu saí de lá, no ano 2000, eu já estava com 13 mil modelos do Brasil. 13 mil? 13 mil. Cadastrados no meu computador, lá da empresa. E eu sabia o histórico deles, todos. Paulo Zulu, acabou de fazer comercial de refrigerante. Ah, o modelinho era Paulo Zulu? Não. Só se soubesse. Eu cuidava de todos. Só observação. Eu cuidava de todos, todas as agências. Aí, eu fazia contato com a Ford Models, com a Lumiere, com todo mundo. A elite, na época. Todas as grandes agências, pequenas agências que também mandavam figurantes. Ali, abriu um leque para mim. Eu comecei a conhecer o mercado inteiro por trás das câmeras. E fazia amizade com todo mundo. Ali dentro mesmo, me deu a vontade de ser escritora, que eu já queria ser. E achei o conteúdo. Estava na minha mão. Chocou o assunto. Eu falei, gente, agora eu vou escrever para essas pessoas que têm dúvidas, que não estão entendendo porque não fazem sucesso. Inclusive, as agências. As agências me ligavam, falavam, Margarete, eu queria tanto trabalhar, meu sonho é trabalhar para essa produtora. E eu não estou conseguindo. Por quê? E ali, eu tinha meu salário. Então, eu dava consultoria de graça. Eu virei uma consultora sem querer. Então, as pessoas vinham para a sala de elenco e ficavam lá grudadas em mim pegando informação. Ai, você dá uma dica? O que você acha que eu devo fazer para melhorar como modelo? E tal. Aí, eu saí da produtora no ano 2000. As pessoas continuaram ligando para lá, perguntando por mim, querendo saber onde me achavam. E aí, eu criei a consultoria de marketing artístico nesse momento, no ano 2000. Que pra quem? existe. Esse trabalho foi inventado por mim. Você tem o marketing político, o marketing esportivo. Eu falava, ninguém inventou o marketing artístico. Eu vou fazer esse negócio. E acaba profissionalizando mais a profissão. Muito legal. E ela cuida, em geral, atriz, atores, modelos, bailarinos, músicos, cantores, toda a área artística em geral. É um mundo muito difícil. Eu não tenho... Conhecimento que eu tenho a Isis, ela é ex-modelo, é modelo ainda, mas hoje em dia ela fala que ela quer ajudar também. Então ela entende tudo de modelo. Então assim, eu fui pegando um pouquinho de conhecimento, mas Natasha, ainda não tem. Você conhece o seu lado. Você é uma atriz, que você estudou, mas você só conhece o seu caminho. Sim. É o que eu falo. Vamos pegar um exemplo, assim, Luisa Brunet. Às vezes as pessoas falam, ah, ela me deu uma dica. Mas peraí, ela entende do caminho dela. Porque funcionou pra ela, né? Como uma modelo alta, que tinha aquele corpo e tal. E se ela pegar uma pessoa que não é tão bonita e tem um metro e meio, ela vai saber orientar? Exatamente. Então eu criei a consultoria e desde o ano de 2000 eu pesquiso intensamente o mercado pra ajudar as outras pessoas. Eu me ajudo também. esse espaço pra todo mundo. Eu acabo. Estou sobendo o meu caminho como atriz, como cantora, que eu estou me preparando pra isso. Posso contar aqui no Estudeio Estilo? Na unidade? É, ainda estou me preparando. Estou estudando. Primeira mão, artista completa. Teatro, apresentadora, faz tudo ligado com a arte. Agora é cantora também, eu garante. Eu serei. Serei. Se Deus quiser, 2015. E vai ser, porque vai ser ao ano. Porque tudo, como eu falei, estudo bastante, estudo aí pra ser jornalista, pra ser atriz, pra ser apresentadora. Eu sempre gosto de ir atrás da informação, buscar o treinamento e tal. E como cantora eu também sou muito exigente. Ainda não me sinto pronta. Hoje, daqui a uns meses, talvez eu venha aqui e fale, estou pronta. A gente vai te receber como cantora. Como cantora. o currículo da Margarete que a gente pega, não é Rafa. É verdade. Ela estuda muito. Profundamente todas as áreas. Isso é muito importante. A gente se preocupa muito aqui no Teristina em trazer um profissional que vai passar a imagem correta, vai passar aquilo da profissão certa. Que bacana, gente. E o mais legal que eu achei, assim, da sua carreira é que você se preparou muito pra tudo que você fez. Pra tudo. Mas, de uma forma, as coisas foram se encaminhando naturalmente, né? É, você vê, essa da produtora foi uma grande surpresa. Eu poderia ter ido por outro caminho, ficar lá decorando o set de filmagem pra sempre. Mas, não. Acabei voltando pra esse mundo que já era o meu, que eu abandonei, bernei, acordei de novo. E desde o começo, né? Quando você perdeu o vestibular de arquitetura. Nada acontece por acaso, né? Tudo vai se encaminhando. Então, hoje, eu gosto muito da arquitetura, assim. Ah, se eu vou decorar o meu escritório, a minha casa, construir uma casa que a gente veio morar em São Paulo e tal. Então, eu me realizo ali. Mas, eu não acho mais que eu seria feliz como arquiteta. Hoje, você vê que você tem essa missão, né? De ajudar as pessoas. Eu me descobri uma comunicadora. E o arquiteto trabalha muito mais isolado, né? Ali, fechado, com a prancheta, desenhando e tal. Então, eu não gosto mais. Eu gosto de estar com muita gente falando, comunicando, que nem agora. Então, é isso. Eu também fico isolada no meu momento escritora. Ou quando estou estudando para cantar e tal. Mas, vai ter um momento ali que eu vou fazer a palestra por causa do livro. Aí, eu vou estar com centenas de pessoas. Na TV, milhares ou milhões de pessoas quando a gente está falando. E é isso aí. E você... É o meu caminho. Adora também estar na frente das câmeras. Adoro, que nem você. A Natasha fez a revelação ontem. Então, foi entrevistada por mim no meu programa 15 Minutos de Plama. Que adorei. Super bem recebida. Na TV Sinec. Enoro. E ela falou isso. É difícil alguém falar adoro ficar na frente das câmeras, meu caminho é esse e tal. Mas, é verdade. Eu acho que câmera é uma coisa que, se você não tem afinidade com ela, vai ligar a câmera e você vai travar. Mas, é difícil você aprender a lidar com a câmera. É, e você fica vendo aqui é uma lente. Mas, eu sei que aí, tem um monte de gente me vendo e eu estou podendo me comunicar. falar sua mensagem, né? Para mim, essa câmera é de muita coisa. É muita gente que eu não conheço, me conhecem, que eu amo. Você não sente isso como uma missão também, Natasha? Porque eu conheço várias pessoas que falam assim, ai, não, não me entrevista, eu não quero ir para a frente das câmeras. Eu falo, hum, acho que ela está brincando. Não deve ser verdade. Mas, é. Porque tem pessoas que realmente ficam mais felizes e confortáveis atrás das câmeras. É verdade. Eu também, eu também sou jornalista, às vezes eu ia entrevistar grandes nomes, assim, a pessoa com muito conhecimento, você ligava a câmera, a pessoa não conseguia. Ela trava. Não conseguia falar nada. Então, acho que tem, tem cada um o seu lugar. A gente veio para isso. Se me der uma, uma conta de matemática aqui também, eu vou ter que ficar contando. Eu tenho que contar. Quanto é 4x4? Quanto é... Eu sou péssima. Cada um tem sua missão. Tem aquilo que faz bem. Exatamente. Então, eu descobri esse caminho. Aí, foi natural. Tudo aconteceu. O livro saiu. Seis anos depois. Seis anos depois. Comecei a escrever quando estava dentro da produtora. Vamos mostrar o livro. Olha, tem dois agora. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Profissão Modelo. O primeiro foi o Profissão Modelo. Que foi em 2004. Que eu lancei. Fez 10 aninhos agora em novembro. Dia 30 de novembro. E o Estrelinhas é novinho. Estrelinhas, como colocar crianças na carreira artística. Da editora Matrix. Esse é da editora Senac. Senac também está muito na minha vida. O curso de modelo no Senac lá atrás. Depois o livro. O curso de apresentadora. Várias coisas. Então, são dois livros que viraram referência no Brasil. Falando em Estrelinhas, é um assunto também, a gente está falando de fama aqui, que é difícil. Criança, como é que a gente tem que ter um cuidado para colocar nesse meio? É. Porque eu fico pensando, adulto já fica frustrado se não está certo. Fica triste. E criança? Não afeta também? Com certeza. Uma depressão, afeta os estudos. Com certeza. Confiança, né? Eu faço um trabalho que eu gosto muito dos projetos que eu monto, porque assim, nos dois livros tem a consultoria de um psicólogo. Então, eu vou atrás de todos os problemas causados pela profissão, ou que a pessoa já traz e vai atrapalhar no sucesso da carreira, né? Então, assim, a questão da solidão, a depressão, ela pode ser em função mesmo da carreira, se os responsáveis não cuidarem, no caso das crianças. E você, o pai, a mãe, a família é sempre perto. Isso. É a base de tudo. É a base de tudo. As crianças que têm uma família equilibrada, o Matheus Braga já veio aqui no seu programa. Aqui não. É. O Arthur acabou de falar, o diretor aqui da OTV, que o Matheus Braga vem muito aqui na OTV para dar entrevista. Ele é um menino, assim, é um gêniozinho. Ele está com 11 anos, agora eu não estou lembrando. Mas, assim, ele faz os maiores musicais da Broadway montados no Brasil. Musical. Já a análise com esse nome não é tão novinho. Mas ele estuda mais do que eu. É dono. Se prepara também, né? Ele fica lá na aula de piano, aula de canto e tudo mais. Então, assim, os pais do Matheus são equilibrados. Os pais do Matheus dão todo o apoio emocional que ele precisa, porque não é fácil, embora seja dele. Ele quer, ele troca uma festinha de criança por uma aula de canto, por uma apresentação. Ele fez o Rei Leão. Ele fez vários. Vários musicais. grandes. Uma coisa que eu fiquei, assim, indignada. Eu achei que as modelos tivessem uma... um psicólogo no preparo. Aí, você me conta aqui no programa? Não. As modelos, assim, é difícil ter. Tem algumas agências. O doutor Tomaso, Marco Antônio de Tomaso, que está nos meus dois livros, que é o consultor, ele é muito top. Ele é o colunista da boa forma hoje. e ele fez um projeto em que oferecia o serviço dele para as agências de modelo. Duas aderiram, na época, a Lequipe, aqui em São Paulo, que é uma agência maravilhosa, e a Elite, na época, que agora, né... Eu achei, assim, eu tinha uma certeza. Que era o principal. Que era o principal. Que era o principal. Que era o principal. Eu não sabia que era o principal. E teve a agência que virou para ele quando ele apresentou o projeto e falou assim, que se dane. Deixa as modelos ficarem com depressão. Eu quero dinheiro. Isso acontece muito também no futebol. Que as pessoas começam muito novas e eu vejo como essencial essa parte psicológica. E muitos clubes agora que começaram a ter isso. E a pessoa também não consegue lidar... É super importante, Renafa, porque, mesmo que tenha sucesso, vai mexer com tudo, né? A pessoa que não vai saber lidar com o dinheiro que fica muito... E também saber lidar com você que são fogo. Uma psicóloga também, né? Tem que também... Ah, sim, sim. Tem que entender o que a pessoa quer, onde ela quer chegar com a família dela. Exato. A consultoria é uma delícia. E assim... É um trabalho que eu amo fazer. Porque artista, modelo, é um conjunto. Ele tem que ficar bonito, tem que saber se portar, tem que ter um bom estudo, tem que até saber se maquiar. É verdade. No nosso curso, né? A gente aprendeu... Tem que saber tudo. Falando em maquiagem, a Rafa tem um vídeo incrível. É, merece. Vamos conferir aí um vídeo pra... Uma sugestão de maquiagem pra usar no Natal, no fim do ano. Já vai aprender também. Não, fala. Mais dicas? Ai, ai. Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer um tutorial. Finalmente, né? Quanto tempo que eu não fazia tutorial pra vocês. E o tutorial de hoje é de Natal. Por isso que eu tô aqui com o Noel aqui de fundo. Óbvio, né? Noel, Natal, enfim. Eu resolvi fazer pra vocês um tutorial de um smokey eye verde que eu acho que tem tudo a ver com Natal. Porque, né? A gente fala de maquiagem de Natal, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Olho dourado com boca vermelha. Ai, gente, já tem tanto tutorial pela internet, né? Pelo YouTube, ensinando a fazer olho assim. Eu falei, ah, não, não vou fazer maquiagem dourada com vermelha esse ano, não. Se você gosta, com certeza você vai encontrar várias opções de tutoriais assim pelo YouTube. Mas eu resolvi trazer um tutorial diferente pra vocês. Escolhi um smokey eye verde. Ó, eu acho que tem tudo a ver com Natal. Então, se você quer aprender a fazer, é só continuar assistindo esse vídeo. E o primeiro passo vai ser passar um primer de sombras. Hoje eu vou usar este aqui da Candice Verenice na cor Rosux. Que ele já tem um pouquinho de cor. Então ele vai ajudar a intensificar a sombra. Agora, pra ajudar no formatinho do olho, que agora eu tenho gostado de fazer isso, eu vou pôr um pedaço de fita crepe pra ficar mais marcadinho. Coloco sempre aqui, ó, até o final da minha sobrancelha. E pra começar nosso olho, eu vou passar um marrom, quase da cor da minha pele no côncavo. Só um pouquinho mais escuro. Eu vou usar este aqui, que é o Cheese da paleta Naked 2. só pra fazer uma base mesmo pro meu côncavo. Agora eu vou aproveitar essa paleta com o pincel que vem na Naked mesmo. E vou usar essa sombra Foxy, que é essa amarelinha clarinha sem brilho, pra iluminar a baixa da minha sobrancelha. Pronto, agora eu vou pegar essa paleta da Vult, da Malévola, que é linda, por sinal. Vou usar este verde bem escuro aqui, ó, dessa terceira cor, que é já pra começar o nosso Smoke Eye verde. Vou pegar com o mesmo pincel que eu usei o marronzinho, e vou também fazer o côncavo, só que com a mão bem leve, pra começar a fazer a cor. Vou meio que cobrindo o marrom, só que aí eu já entro aqui, ó. Vou entrando no canto externo. Agora eu deixo um pouco esse pincel de lado, vou pegar um pincel de sombras menorzinho. Eu vou umedecer pra ficar um pouquinho mais intensa a cor, mas se você quiser passar com ele seco, também pode. Ó, com o pincel úmido, ó como vem mais a cor. E aí eu vou depositando aqui na minha pálpebra móvel. Até mais ou menos a metade. Eu venho com a mesma sombra seca pra selar este úmido. Vou dando batidinhas por cima dela. Agora eu vou usar essa sombra aqui, que é a Steam da MAC, da minha paleta que eu tô montando, que é um verdinho bem clarinho. Vou pegar um pincel de sombras limpo, umedecer também, e passar essa aqui na parte que sobrou da pálpebra móvel. Como a Steam é bem mais clara que aquele nosso primeiro verde, agora, pra ficar o efeito que eu deixei nesse olho aqui, eu vou passar um pouquinho daquele verde escuro por cima deste verde. Então eu volto pro meu verde da Malévola. Com a mão bem leve, eu vou passando por cima deste verdinho, com o pincel seco. Porque aí ele vai dar uma escurecida, só que vai ficar, mesmo assim, vai ficar num tom mais claro. Fica meio que um degradê, tá vendo? Agora, também na paleta da Malévola, eu vou usar essa primeira sombra aqui, que ela é meio que um champanhe, um douradinho claro, com um pincel pequenininho, também umedecido, e vou passar aqui um pouquinho no canto interno. Agora, eu venho com um pincel de esfumar maiorzinho limpo e vou dar uma esfumada nessa borda. Pra finalizar a parte de cima do olho, eu vou pegar essa sombra Vanilla da MAC e vou iluminar novamente abaixo da sobrancelha. Pra finalizar a parte de cima do nosso olho, eu vou passar delineador e depois tirar essa fita pra gente fazer a parte de baixo. Eu vou usar hoje este delineador Eye Gloss Preto da Índice Tóquio, que eu estou amando, eu só tenho usado ele, ó. Ele tem um aplicadorzinho assim de gloss. Eu coloco aqui na palma da minha mão, que na verdade isso aqui é meu braço, né? E com um pincelzinho chanfrado, eu vou aproveitar essa fita pra fazer um delineado mais puxadinho. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us... Feito o delineado, eu vou tirar essa fita. Vou aproveitar esse mesmo delineador e vou passar na minha linha d'água. Nossa parte de cima do olho tá pronta, agora eu vou fazer um passo que é opcional. Eu escolhi passar uma sombra verde clara, que é essa aqui, rente aos cílios inferiores. Mas isso é opcional. Como ela é mais clara, vai deixar mais alegre, mais colorido, se você não quiser, você passa a mesma sombra verde escura de cima e embaixo, que vai ficar bem bonito também. Eu vou usar essa aqui, que é a Look Green, também da MAC, com um pincelzinho pequeno de cerdas mais densas. Eu vou umedecer o pincel, pegar bastante sombra e vou passar rente a linha d'água aqui, né, aos cílios inferiores, puxando pra baixo do delineado. E o nosso olho de Natal é esse. Agora eu vou passar máscara de cílios e um pouco de corretivo aqui pra dar uma destacada na sombra. E aí, eu vou passar a lua. eu vou passar a lua. Pra finalizar, já passei minha máscara de cílios Agora eu vou corrigir um pouco aqui embaixo Com um pouquinho mais de corretivo Com uma esponjinha de triângulo Eu puxo aqui pra cima, tá vendo? Agora é só passar o batom e tá pronto Eu com esse olho eu passaria ou um batom nude Ou um batom vermelho mais alaranjado Que eu acho que combina pra caramba com o verde Eu, como é Natal, é aquela make mais poderosa, mais chique, né? Eu vou escolher o batom vermelho alaranjado Mas aí vocês optem ou pelo nude ou por um vermelho Até o vermelho sem ser alaranjado também combina com o verde Fica super Natal, né? Vermelho e verde Eu vou passar o Danger Rose da MAC Que é um vermelho alaranjado que eu amo Então vamos lá E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem de Natal Pra sair um pouco do comum, do que todo mundo faz Eu resolvi fazer esse smokey eye verde, ó E gostei muito do resultado Eu usaria com certeza tranquilamente no Natal O batom mais tchan é opcional Você pode também ficar mais discretinho, mais chique E passar um batom nude que vai ficar lindo Aí você escolhe Lembrando que ainda vai ter mais uma opção de maquiagem de Natal no canal E duas opções de Ano Novo Então fica ligadinho, se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui, ou aqui, não sei de que lado fica Pra ficar ligadinho em tudo, não perder nenhum tutorial Eu sei que fazia bastante tempo que eu não fazia tutorial pra vocês Mas eu vou voltar a fazer bastante Então fica ligadinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Não deixe de passar no blog, que é www.dicasdarrafinha.com.br Inclusive, a lista com todos os produtos que eu usei na minha pele Eu vou deixar lá no blog, pro vídeo não ficar muito longo Então, se você quer saber o que eu usei pra preparar a pele, enfim Passa lá no blog, que a lista vai tá lá Curtam a fanpage, que é www.facebook.com.br Dicasdarrafinha, porque lá também Vocês ficam sabendo de tudo que tá rolando E agora, eu liberei também pra vocês meu Instagram Que é ArrobaRafaelaBasic Pode me seguir lá pra acompanhar tudo em tempo real Eu posto pra caramba daquele negócio Não sou uma pessoa muito controlada E é isso, se você gostou desse vídeo Dessa opção de maquiagem de Natal Não deixe de clicar no joinha pra mim Pra eu saber que você gostou e gravar mais tutoriais Se vocês querem que eu grave mais tutoriais, inclusive, clica no joinha pra eu saber E por hoje é isso Um beijão e até o próximo vídeo Bom, agora todo mundo já sabe Fazer uma maquiagem pro Natal Já vou escolher meu look pensando na maquiagem Que eu já sei qual que vai ser Vai ser o olho azul O olho azul Pode variar o batom, né? Pode ser vermelho? Pode Não usei muito em variar batom Pode ser vermelho Principalmente com esse olho que eu ensinei nesse vídeo Fica lindo o vermelho Rola? Pode, tá liberado o vermelho Sério? Sério, super combina Bom, eu sou suspeita porque eu adoro olho forte, boca forte, tudo forte É, porque antes era o olho e o olho e o olho Eu sou a favor da não existência de regras na maquiagem Eu acho que cada um tem que usar o que se sente bem E vai dar tudo certo Com certeza Porque agora a tendência é clean A tendência é clean É rosto Sim, acordei Passei um rino Acordei assim naturalmente Ninguém sabe Você acha? Mais de 15 minutos só fazendo a pele Você acha que eu e a Rafaela conseguimos? Não dá Não dá Aqui é olho preto, batom vermelho É, eu sou desse tipo mamãe me acha na neblina, sabe? Não sabia dessa expressão Mas também tá usando bastante Batom laranja, vermelho Tá tudo Tudo E ainda mais verão, né? Verão combina com Verão combina com as cores alegres Tá tudo liberado Mais explosivas, assim Falando em maquiagem A gente tava conversando aqui Uma coisa que eu não sabia A Margarete Ela assessora a minha mãe Sabia que ela assessoria vários profissionais da toda a área Mas até maquiador Foi uma surpresa Maquiadores também Fotógrafos Maquiadores Produtores de moda Personal stylist Que é uma maravilhosa mãe da Natasha Dita Guiar Eu agencio, eu assessoro E faço toda assessoria de marketing Né? Então já tem 10 anos que eu trabalho com sua mãe O legal de falar é que Apesar de você assessorar vários tipos de profissão Todas elas estão ligadas no mesmo meio É, isso que é bacana, Rafa Eu não fujo muito da minha área, né? Aliás, eu não fujo Eu só saio de uma atividade pra ir pra outra Você abraça todas as profissões que envolvem aquela área Exatamente Exatamente E mesmo pra música, né? Que eu já falei aqui que eu vou me tornar cantora Tudo isso vai ajudar Porque a cantora passa pelo mesmo processo que a apresentadora, que a atriz A gente vai se preocupar com o cabelo Pra fazer um show Com a maquiagem, com o figurino, né? Todo cantor tem uma produção de moda Os cantores famosos Então, assim, eu não vou sair ainda desse meio E tá aí um grande exemplo De profissional Ela entende todas as áreas Não é? Não é? Aí eu vou saber quem chamar pra me produzir Pra fazer make Se precisar, você mesma se produz Você mesma faz seu make Eu consigo Consigo E se você quiser umas dicas a mais Pode entrar no meu site Que tem várias Já vou pra lá Falando em música Que é apaixonante Música faz bem na alma Tem que estar na minha vida todos os dias Eu quero saber um pouquinho mais disso Primeira mão aqui pra ter estilo Olha Eu falei ontem Que você nasceu em berço fashion Mas que berço fashion? Eu nasci num berço musical Vamos dizer assim A minha mãe é musicista Maravilhosa Toca piano Acordeon Gaita Violinho Nossa E se descobriu cantora Depois dos 60 anos Mas ela começou a estudar piano Com 5 anos de idade Ela tá com 77 anos E ela trabalha Ela dá aula Ela toca na cidade dela Então já tava na beira também Então, assim Eu me acostumei Desde pequenininha As partituras estavam na minha frente O piano Minha mãe tocando acordeon Então isso já Já nasci nesse ambiente Já é familiar pra você Mesmo que eu não tenha estudado Tanto quanto a minha mãe Tá tudo meio Familiarizado Tá tudo familiarizado O que é a preparação Pro cantor Tem que ter um dom Tem que ter a voz Eu já falei Se eu começar a cantar Vai terminar a tosse Mas também exige um estudo Exige sempre Eu acredito sempre Em você lapidar o talento É o diamante Então mesmo que eu já tenha um pouquinho Desse conhecimento Que eu já tenha um dom Eu tenho facilidade pra ouvir Produzir aquele som Mas tem que estudar Pra ficar melhor Eu acho que é buscar A perfeição O talento tem que ser aprimorado Exatamente Buscar a excelência Naquilo que você faz Então fazer mais ou menos Pra mim não tem graça Eu acho que eu vou me sentir Muito confortável Quando falar assim Olha gente Eu canto bem E é um mercado também Que no Brasil Às vezes Não é tão valorizado A gente tem tantos cantores maravilhosos Tem Bastante E daí tem a questão Do marketing mesmo De você saber se vender Vai procurar um empresário Ou você vai vender o seu trabalho Porque agora é uma tendência também O empresário fica Faz um trabalho bacana De te colocar no mercado Mas ao mesmo tempo Fica com bastante dinheiro Mais do que as agências de modelo Bem mais Bem mais É um processo Mas o empresário investe Na casa do ator Exato É bem diferente É assim Tem essa diferença A agência está ali Mas você que faz seu book Você que paga E no caso da música O empresário muitas vezes Coloca todo o dinheiro dele Em cima do que precisa Pra depois ter o retorno E o legal Que é todo esse seu conhecimento Do meio artístico Com certeza vai te ajudar Nessa trajetória Vai Vai Tanto de conhecimento De pessoas De parceiros Como eu falo Alguém pra me vestir Alguém pra fazer a minha maquiagem E todo o conhecimento Já está tudo engatilhado É Como é que tem a possibilidade De você ser seu empresário De você se promover É Foi uma grande tendência É isso que eu estou falando Então assim Hoje tem muita gente já O mercado está saturado Pra todas as profissões Você vai falar O arquiteto O modelo Todo mundo vai falar Ai está saturado Na música não é diferente Então assim Não tem empresário Pra aprovar o teu trabalho Porque o empresário Tem que gostar de você Tem que falar Eu quero ser seu empresário Tem que acreditar Então é tanta gente É tanta oferta De cantores De músicos Que vai Vai faltar empresário Vai faltar gente Acreditando no seu trabalho Então o músico Ele pode pegar E acreditar nele Investir Fazer o seu próprio marketing Buscar o caminho E E vai ganhar mais Porque ele não tem que dar Comissão pro empresário Seria isso Então é um caminho Ainda não sei muito bem Como vai ser o meu Eu estou com A assessoria Eu tenho um produtor musical No Rio de Janeiro Que é parceiro do site Maravilhoso Que é o Sabóia Júnior Dá aula de música É produtor também Então assim Ele tem uma super noção Da área musical E E a gente vai fazer esse trabalho Tenho certeza Que vai ser um sucesso E assim Que presente de Deus Nessa música Faz tão bem pra gente É maravilhoso Tornar isso a ganhar pão É um presente Tem a musicoterapia Pra melhorar a vida Das pessoas E tal A parte emocional Porque a música Toca mesmo Ela muda você Você acha Que é mais difícil Ser famosa Hoje Ou há 30 anos atrás Olha que pergunta Difícil Natasha São processos diferentes Processos diferentes É As mídias atrapalham Ou ajudam Como? A mídia A internet Esse acesso rápido Atrapalha ou ajuda Você acha? Não Ajuda Mas pode banalizar um pouco Facilitou demais Você pode Tornar uma pessoa famosa Que não tem muito talento E antigamente Era mais fácil A pessoa ficar famosa Porque era uma consequência Do talento De um trabalho bem feito Vamos pegar O mercado de modelos Que eu conheço bastante Que eu posso fazer Um comparativo Aí pra você Nos anos 80 70 As modelos Que ficavam famosas Eram poucas Os modelos Homens também Muito poucos Pegar Monique Evans Naquela época Luisa Brunet E mais pra trás Algumas Mas Era um mercado Pequeno Com poucas oportunidades Era um grupinho Que trabalhava sempre Sempre eram Os mesmos Uma vantagem Pra eles Menos concorrentes E era mais selecionado Você acha que Quem se destacava Era porque realmente Era bom Ter aquele perfil Aquele padrão E tal O mercado se ampliou Tem mais gente Concorrendo Mas também tem Um mercado maior Tem os dois dados Mais confecções Roupas Mais estilistas Te dando a oportunidade De ser modelo Mas existe também Essa penalização Você pode Tornar uma moda Famosa Que as vezes Não tem o perfil Por algum motivo Ela conseguiu Então tem essa De dois lados A moeda E acaba também Tendo um lado bom Que a pessoa Vamos dizer O nariz Já não precisa ser Tão perfeitinho Na minha época Tinha que ter um nariz Muito fininho Hoje em dia Até democrático Hoje você vai ter Uma modelo mais baixa Uma modelo acima do peso Tem espaço pra Tem espaço pra Gente falando aqui Muito bom também Acima do peso Abaixo do peso O Tênis estilo Separou uma seleção De looks incríveis Pra você receber 2015 E 15 Em grande estilo Vamos dar uma olhadinha Olha aí A grande tendência Que é o longo Pro Réveillon Que acho que é A beleza também Dos acessórios Ai que lindo Nossa Ele é confortável Ele é fácil de combinar Ele pode se adaptar Dependendo da festa Que você vai Você vai na praia Você muda os acessórios Você pode usar Diferentes ocasiões Não é? Esse vestido Ele dá pra ir pra praia E dá pra você ir muito bem Ele fica descontraído Numa festa Ou mais chique Exatamente Tudo depende Com o que você vai combinar A primeira coisa Tem pra pensar É aonde que vai ser a festa Exatamente É o local Daí a gente adapta Aí é o longo Também é o longo Vai com tudo Também Eu acho que Todas essas festas brancas Esse monocromático Depende muito Do que você vai combinar Com elas Exatamente Esse longo Eu achei incrível Eu achei sensual E chique Nossa Ela tem aquela cintura E o vestido Ajuda a fazer Essa cintura Pior que ela tem De verdade Gente Que cintura É a Paulinha A blogueira É a blogueira Paulinha Aí eu Pra quem não quer Ter um modelo É incrível Mas gosta de passar No Reveillon Com uma cor clara Tem a opção Do Off-White Também Não tem que ser um branco Não ficar no branco clássico Mas ao mesmo tempo Enquanto isso Ainda também Tá no clarinho Qual que é o nome Dessa modelo A Margaret É pra todo Nossa Agora eu não tô lembrando É a Emanuele Araújo Não lembro se é É o nome dela Mas ela é muito maravilhosa E pertence aos grandes agências Também E esse look anterior Já é mais arrumadinho Assim Já vai pra uma festa O short também É ideal É uma ótima opção Pra quem vem passar na praia O lugar quente É perfeito Bem descontraído mesmo As pulseiras As pessoas deram um ar Uma cor Uma cor Pra praia Acaba sendo legal Natacha Por causa da areia O vestido muito longo Vai ficar embolido Tem gente que vai usar Um jean Essa mora bem É jeans Não sei se você consegue ver Um jeans clarinho Mas é o jeans Lembra que a gente falou Que é tendência É jeans Olha como pode usar jeans Ano novo Aí é uma ótima opção Eu acho Pra quem vai passar Uma festa Mas quer com shorts Lugar quente Um short vai ter Mais glamour No ano novo Começar o ano novo Já no glamour Porque na praia É bem quente Outro short vai ter Quem não gosta De passar inteira De branco É uma opção também É uma ótima opção E é confortável Deixa de ser um short E também se adapta A várias ocasiões Exatamente Deixa de ser super elegante Ah deixa eu pegar o segredo É o short saia Pode contar Tem aquela coisa Eu não sou muito supersticiosa Mas a gente acaba ficando Lembrando das cores Que dão sorte O verde é esperança O vermelho é o amor E tal E aí eu já fiz isso De botar uma roupa Que nem aquela Que tinha todas as cores Eu falei Que indecisão Eu quero te pegar Se eu quero o amor Eu quero o que Então eu quero tudo É uma boa opção Uma roupa com todas as cores Os shorts e jeans Com brilho de novo Tá quebrando Tá dando um Eu acho que o dourado Também é uma opção Muito forte Pro ano novo Também O dourado é quente? É quente, né? Ele cai pro amarelo Deve ser, né? É Isso O floral Essa aí é uma opção É uma opção Eu acho que assim Tudo que você Assim Se acontece mesmo Ou não Eu acho que acontece Se você acreditar É você que controla Eu acredito nisso, Natasha Mesmo que não seja verdade Aquela religião Aquele ritual A cabeça É uma Dourada Essa net Floral de novo Olha, esse aí Eu tenho branco Ele passa Uma menina Faz, né? Uma imagem Incrível Tem até um animal print Olha, tem quase todas as cores Que a gente queria Eu acho que essa é uma Uma opção Uma ótima opção Tá lindo Um floral de azul Com branco Eu acho floral Uma ótima coisa Pra sair daquela mesma E é leve, né? Não deixa de ser leve Exatamente Pra quem vai passar Numa festa Mais arrumada E precisa Nem sempre Precisa ser um longo É um vestido curto Vai ser bem Que ele tem um ótimo Tecido Um brilho E tá elegante Não é mesmo? Eu adoro esse corte De novo Esse acinturado Com a saia soltinha Tudo a ver Mais princesinha Assim, né? Menininha Eu gosto muito Muito bonita E assim Você quer paixão Vai passar de vermelho Se você acreditar Eu também Eu também acredito nisso Paixão vai ter tudo Do seu desejo Do seu coração De vermelho Exatamente Tudo que você coloca A sua fé A sua energia Daquilo Da série Desbando Então, ó Escolha uma cor Que você quer muito E assim Acredite com todas as forças Que vai realizar Pensamento positivo Ou vários Vários Eu acho que eu vou na opção Das várias cores Dessa vez O importante Eu acho que o Réveillon Não tem uma tendência não É você estar bem Você passar a virada Com uma energia Que te faça bem Eu acho que o Réveillon Ele traz essa energia Tem até um poema Que fala que Quem teve essa ideia De dividir o ano Em 12 meses Foi genial Porque De um dia pro outro Consegue renovar Totalmente as energias Das pessoas Muda tudo E na verdade Mudou só um dia É verdade Mas as pessoas A gente vai fazer os planos Pro outro ano Exatamente É como se você estivesse Começando um livro em branco Exato E assim Falando em planos Em coisa nova Em renovação Eu não posso Deixar de terminar Esse programa Sem dar Os parabéns E falar Do meu casal querido Do Arthur e da Isis Que assim Compartilhei os 9 meses Da gravidez Desse amor tão bonito Que nasceu o Henrique Nasceu o pequeno O bebê ter estilo O bebê ter estilo Ah, que máximo Que lindo E eu trouxe umas fotos Porque assim Acabou de nascer uma luz Uma luz Que pra planos novos Novos momentos E ela tá cheia De encanto De magia De vida Que eu ensino O Henrique é fruto dos dois corações É um ser novo Um ser lindo Ele é lindo, gente Pequeno Lindo Olha a perninha Que ele veio pra ensinar Pros dois Acho que Ainda mais O que é amor E já trazer uma nova energia Já pra 2015 Bebê sempre é uma nova É maravilhoso Demais É assim A gente quer dar aqui As nossas Super, super, super Bem-vinda Luz que acaba de nascer Henrique E aos guardiões Desse desejo Parabéns pelo bebê Ele já é muito amado Com certeza Que 2015 Seja um ano maravilhoso Também, né? Pra essa família Com certeza Nasceu em Bersu Fashion Também Nasceu em Bersu Fashion Já nasceu em Cela Já nasceu famoso Não tem como Não tem alternativa Não tem alternativa Aliás Assim, a primeira vez Que ele vai na TV A gente vai mostrar ele A gente falou A gente falou De se identificar com a câmera Ele não tem escolha, né? Não tem como Já vai achar Com certeza Se tá bem com a câmera Vai achar a câmera Uma coisa muito ótima O pai é um dos grandes diretores do Brasil Entende tudo De televisão A mãe Linda, talentosa Modelo, apresentador Não tem Não tem como Tá no DNA Henrique vai ficar gravado, hein? 18 de dezembro de 2014 Grave, Isis Você vai ser uma estrela Vai levar muita alegria Pra todo mundo E vai brilhar muito Com certeza Vai ler o livro Estrelinhas Com certeza É verdade aí, ó Já vamos guardar o livro Estrelinhas Pra ele Porque com certeza Vai ser uma Com certeza Já é uma estrelinha Porque já tá iluminando A vida de muitas pessoas Com certeza E nesse clima De falar de uma nova vida De dar parabéns A esse casal que eu amo Eu queria deixar uma mensagem De final de ano Eu queria assim Que todo mundo Pegar Meia noite Deixe a sua alma Voar alto Pegar uma carona Com aqueles fogos lindos Coloridos E faça os pedidos Os mais íntimos E acredite neles Eles vão, ó Pegar uma caroninha Com os fogos Vão subir Lá no céu Se encontrar com as estrelas Penetrar no universo E vão voltar Com a força Com a força Que vão se realizar Prontos pra se realizar É aquele negócio, né? Se você pode sonhar Com certeza você pode fazer Eu acho que assim Basta ter fé Acreditar de verdade Que vai acontecer Já diria o Aldir O limite do homem O limite dos seus sonhos É linda essa frase É linda e é muito verdade É Má, muito obrigada Eu que agradeço, gente Que delícia de programa Estar aqui É muito incrível Eu também quero deixar Uma mensagem Pro espectador De Natal Desejar um Natal maravilhoso Que não se esqueça Do verdadeiro propósito Do Natal É importante E que 2015 Seja esse ano De conquistas A gente está nessa entrevista Aqui, falando de sonhos E que vocês Coloquem isso na mente Que não percam O que a gente falou Nesse momento Pra colocar os sonhos Em prática Começar a estudar Buscar os caminhos Que como elas falaram É possível realizar Pelo menos Grande parte Do que a gente sonha Então Muita força E muito sucesso Obrigada, Amar Tenho certeza Que as nossas palavras Hoje foram muito mais Do que palavras Palavras soltas Que vai tocar seu coração E você vai Começar 2015 Com tudo Com certeza Vamos parar pra refletir E que 2015 Com certeza Vai ser um ano maravilhoso E o teu estilo Tá vindo com muita novidade Por falar em ano maravilhoso Muitas novidades Pra 2015 Também Já tô morrendo de saudade Também Já tô com saudades Mas já já A gente está de volta De volta com tudo É isso aí Ótimo Vocês são prindes Um feliz natal Um ótimo ano novo Boas festas Beijo mamãe do ano Beijo Henrique E até 2015 Um ano maravilhoso Renovado Com muita energia E aí E aí Legenda Adriana Zanotto